O furacão Milton está sendo descrito como um dos mais perigosos em 100 anos, especialmente para a região da Flórida. Embora tenha sido rebaixado de um furacão de categoria 5 para a categoria 4, seus ventos ainda atingem 241 km por hora, e há o risco de uma ressaca do mar que pode provocar inundações de até 4,5 metros em Tampa Bay, uma área com mais de 3,3 milhões de habitantes. Mais de um milhão de pessoas já receberam ordens de evacuação obrigatória, com as autoridades alertando que a tempestade pode causar danos catastróficos, como quedas de energia que podem durar dias. O furacão se intensificou rapidamente no Golfo do México e está previsto para atingir a costa com fortes chuvas e ventos devastadores, afetando tanto as áreas litorâneas quanto as partes centrais da Flórida. A preparação é essencial, com ordens de evacuação em várias regiões e a mobilização de milhares de agentes federais e da Guarda Nacional para ajudar na resposta ao desastre. Se você estiver nas áreas afetadas, siga as orientações das autoridades locais e evacue se necessário para garantir sua segurança. Essa é a recomendação. Muitos moradores da Flórida estão com medo e se preparando intensamente para o furacão Milton. Houve um aumento significativo no número de evacuações, especialmente em áreas como Tampa Bay, onde mais de um milhão de pessoas foram ordenadas a sair de suas casas. Vários condados costeiros, como Hillsborough e Pinelas, emitiram ordens de evacuação obrigatória, com as pessoas se dirigindo para o norte em um êxodo massivo, causando congestionamentos e escassez de combustível nos postos de gasolina. Além disso, há uma corrida para proteger propriedades com moradores colocando tapumes nas janelas e estocando suprimentos essenciais. Muitos estão fugindo para áreas mais seguras enquanto a Flórida se prepara para uma tempestade que poderá provocar uma ressaca marítima perigosa e causar danos significativos, levando o governador Ron DeSantis a alertar sobre os riscos fatais de permanecer nas áreas mais vulneráveis. Os relatos mostram que quando o governador da Flórida, Ron DeSantis, fala sobre a seriedade do furacão Milton, as pessoas tendem a dar mais crédito à gravidade da situação. Ele enfatizou repetidamente o perigo extremo da tempestade, especialmente a ameaça de inundações e ressacas marinhas catastróficas. DeSantis instou os moradores a evacuarem, destacando que suas vidas estão em risco se permanecerem nas áreas mais vulneráveis. Os mercados e materiais de construção, muitos relatos indicam que já estão esgotados em várias regiões da Flórida. Itens essenciais, como água, alimentos enlatados e material de construção, como tapumes e sacos de areia, desapareceram rapidamente das prateleiras enquanto as pessoas se preparam freneticamente para proteger suas casas e fugir para áreas mais seguras. A Bíblia faz várias referências a desastres naturais e eventos climáticos intensos, como parte dos sinais dos últimos dias. Em passagens como Mateus 24, 7, Jesus fala sobre fomes, pestes e terremotos em vários lugares, como o prelúdio do fim dos tempos. Desastres naturais, incluindo tempestades devastadoras, estão frequentemente associados a um período de grande tribulação antes do retorno de Cristo. Outra passagem significativa é Lucas 21, 25, 26, onde Jesus menciona sinais no sol, lua e estrelas, e também o bramido do mar e das ondas, com as pessoas ficando aterrorizadas por causa do que está acontecendo no mundo. Essas descrições podem ser relacionadas ao medo e à destruição provocados por furacões e tempestades catastróficas, que podem ser vistas como um dos sinais proféticos. Além disso, Apocalipse 16, 18, 21 fala sobre um grande terremoto, acompanhado de quedas de granizo e grandes catástrofes, trazendo destruição às cidades da Terra. Embora esses eventos sejam simbólicos em muitas interpretações, eles podem ser considerados paralelos às tempestades e desastres naturais extremos, que ocorrem com mais frequência no mundo moderno. Muitas pessoas veem esses eventos como sinais do fim dos tempos, mencionados na Bíblia, ressaltando a necessidade de preparação espiritual para enfrentar tais tempos difíceis. Este ano parece que os sinais estão muito fortes. O alarme do fim de Deus está tocando. O fim dos tempos estão se manifestando em várias áreas este ano. Tanto eventos naturais quanto crises políticas e culturais parecem estar em evidência, gerando essa percepção. Eventos climáticos extremos, como furacões recordes, incêndios florestais e terremotos, têm sido intensos e frequentes. Muitos enxergam nesses fenômenos uma conexão com profecias bíblicas que falam sobre calamidades no fim dos tempos, como mencionado em Lucas 21, 25 e Mateus 24, 7, que descrevem sinais nos céus, no mar e na terra. A polarização e conflitos entre nações também têm sido vistos como indicadores de que os tempos estão mudando. Jesus falou sobre nação contra nação e reino contra reino, em Mateus 24, 7, o que muitos relacionam às tensões globais e às incertezas políticas que vemos atualmente, principalmente esses sinais em Israel, o relógio de Deus. Também escândalos e quedas de figuras poderosas em Hollywood, bem como um aumento de conteúdos considerados contrários a valores cristãos, têm sido percebidos como parte de um desvio moral, algo frequentemente citado em passagens como 2 Timóteo 3, 1, 5, onde Paulo descreve os tempos difíceis e um aumento da impiedade nos últimos dias. A podridão do mundo está vindo à tona. Todos esses eventos em conjunto apontam para a iminência de um período profético de grande tribulação e, eventualmente, o retorno de Cristo, como mencionado no Apocalipse. Essa interpretação é compartilhada por aqueles que veem os acontecimentos atuais como parte de um quadro profético mais amplo. Jesus fez um alerta que muitos não falam em Mateus 16, 2, 3, quando os fariseus e saduceus pediram a ele um sinal do céu. Jesus respondeu, Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Não é só o furacão, mas, muitos sinais em todas partes da sociedade, esse ano se intensificou os sinais. As trombetas estão tocando. Aqui, Jesus estava destacando a habilidade das pessoas de reconhecer sinais meteorológicos, mas sua incapacidade de reconhecer os sinais espirituais e proféticos. Ele criticava a falta de percepção espiritual daqueles que, apesar de terem testemunhado milagres e profecias cumpridas, ainda não conseguiam compreender que o Messias estava entre eles. Muitos vão dizer que essas coisas não são sinais, mas o próprio Senhor Jesus nos alertou. Essa passagem reflete o que acontece hoje, quando muitas pessoas são rápidas em interpretar eventos naturais, políticos ou sociais, mas podem não perceber ou ignorar o contexto profético desses eventos, especialmente em relação ao fim dos tempos. Muitos veem os sinais, mas não conectam esses acontecimentos com as advertências bíblicas sobre o que está por vir, como mencionado por Jesus e nos livros proféticos da Bíblia. A mensagem é clara, devemos estar atentos não apenas aos eventos do mundo, mas também à sua importância espiritual, pois os sinais do fim estão, segundo a Bíblia, visíveis para aqueles que estão espiritualmente despertos. Você está acordado ou está dormindo? Dobre os joelhos e comece a orar, Jesus está voltando.